Flávia Alessandra posou com o marido, o apresentador Otaviano Costa, e postou a imagem em seu Instagram nesta terça-feira, 31, com a seguinte legenda apaixonada, com amor. O casal, que tem uma filha, Olivia, de 7 anos, viajou recentemente com a família para a Europa. Flávia também é a mãe da atriz Julia Costa, de 18, de sua relação com o diretor da TV Globo Marcos Paulo, morto em 2012. Eles viajaram por várias cidades da França e registraram muitos momentos lindos nas redes sociais. No finalzinho da viagem, Otaviano escreveu sobre o passeio em família no Instagram. Chegamos ao final de mais uma deliciosa viagem de muito descanso, diversão, cultura e absoluta alegria, que compartilhamos um pouco, mas com carinho, pra vocês. Vamos começar a pensar a próxima. Agora bora trabalhar meu povo. Feliz por estar de volta ao nosso Brasil e mais perto de todos vocês, escreveu ele.